Eu disse não E ela não vinha Mandei um sim Logo serviu Então pensei Ela é bela Por que não com ela? Sexo é bom Mas acontece que eu Eu tenho esse vício De gente difícil O amor Alguém lá do início Me aplicou E me fez louca Me fez pouca Me fez o que sou Difícil Nem sei Nem interessa Se eu recomendaria É tão depressa Nem quero pensar Quando a picada vem mais Mais paixão e gozo E se vicia Ai garota Eu gosto Assim Difícil Nem sempre Difícil Não sei Mas eu disse não E ela não vinha A gente Se eu Se eu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri